Olá, queridos amigos, estamos começando mais um programa, a Palavra da Salvação. Hoje, segunda-feira, da sexta semana da Páscoa, vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, ao capítulo 16, versículo 4. Versículo 4 Versículo 5 Versículo 5 Uma festa que, na nossa igreja, tem grande significado, porque celebra não somente a descida do Espírito Santo, mas os corações inflamados dos fiéis através deste Espírito, dos dons que são dados através do Espírito, e dos frutos que nos são concedidos, fazemos uma verdadeira festa, uma verdadeira celebração, por ocasião dessa bondade de Deus, de nos dar a sua graça, para fazer com que possamos anunciar, proclamar. É por isso que vamos ouvir, durante este tempo, com mais frequência, falar do Espírito de Deus, do Defensor, o Paráclito, falar do sopro de Deus, do Espírito de Deus, do Espírito de Deus, que vem sobre nós, porque estamos para entrar neste festejo do Espírito. Em toda a igreja reunida, faremos uma verdadeira celebração, em torno da paz, que somente o Espírito pode nos dar. Jesus deu o testemunho, e agora também nós daremos o testemunho, mas não porque nós temos uma palavra nossa, mas sim porque somos movidos pelo Espírito Santo, e é Ele mesmo, quem falará por voz de Jesus. É Ele mesmo que produzirá a nossa defesa, e a defesa do nome de Jesus. Deus, que tenhamos a coragem de experimentar essa preparação da nossa vida pelo Espírito Santo, que consiste também em nos moldar, em nos adequar, em nos formatar, para viver uma vida divina. Sim, o homem não é chamado somente mais para a vida na carne. A vida na carne é o seu primeiro estágio, enquanto nasce para o mundo, mas a vida no Espírito é o estágio fundamental e o sentido. E como nós poderemos ter uma vida no Espírito, sem aquele que nos habita, sem aquele que nos faz templo de Deus, o Espírito Santo? Então recebemos o Espírito Santo, para que a nossa vida seja do alto, seja divina, e não mais somente essa nossa pobre e frágil humanidade. E o Senhor vos abençoe nesse dia, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. E até amanhã em mais um programa A Palavra da Salvação. A Palavra da Salvação